Tem um pescando ali, ó, tá vendo? Lá embaixo, tá pescando de arpão, beleza? Aí, ó, ele tá mergulhando, ó o rio como que tá, tá limpinho, ó, ó, ele tá ali pescando ali, ó, de arpão. Pra vocês no canal aí, é Natal calado, vamos ver como que ele vai fazer ali, ó, o peixe tá na frente ali, ó, beleza? Vamos ver. Ó, tá pulando o peixe pra todo lado aqui, ó, a mar pulou de novo. Ele tá mergulhando, hein? Rapaz, tem um caixão de defunto lá embaixo, ali. Eu não tô enxergando nada por causa do sol, nem sei o que eu tô focalizando aqui, ó. Depois que eu vou tentar enxergar, enxergo o rapaz por causa do... da onda que ele tá fazendo. Deixa eu ver que eu vou... Ah, agora, por meio dele, eu vou conseguir focalizar o que eu acho que parece um caixão de defunto. Olha aí, ó. O cara tá mergulhando pra pegar peixe ali, não tem um peixe. Não tô vendo nenhum. Se ele pegasse um aí pra mostrar, mano. Obrigado aí, vamos ver que a gente consegue não chegar a mil esse ano de inscritos no canal pra ajudar Barreto. Beleza, tudo de bom. Beleza, tudo de bom. Vamos lá.